Já estou aqui com esta moça que sempre faz um sucesso grandioso no programa. Tudo bem com você, Agatha? Joinha mais uma vez. Agatha, como vocês conhecem, nossa representante da Tupperware aqui na nossa região. E como eu falei, faz um sucesso porque um monte de gente compartilha nossos vídeos e mostra para todo mundo. E hoje, com receita. Sim, hoje trouxemos mais uma receita doce. E eu quis fugir um pouquinho do chocolate, para ver algo diferente. Que é possível, né, Agatha? Dá para fazer doces deliciosos sem ir sempre para o óbvio do chocolate. Isso mesmo. E é sempre interessante quando ela está aqui porque vem um mar. Tupperware aqui, eu sempre digo. E um mar super colorido. E mais uma vez, eu estou aqui com uma cor bem vibrante perto de todas as outras. Agatha, cada vitrine tem produtos diferenciados. Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas. Às vezes, nessa vitrine que vai entrar agora, tem esse produto. Na outra, não vai ter. Então, é sempre um rodízio que acontece, né? Isso. Eles sempre vão trazendo novidades, mas produtos clássicos, eles vão sempre... Talvez em um período não venha, mas pode aguardar que nos próximos eles estarão à venda. Muito bem, vocês já estão observando aí, são vários produtos lindos, coloridos, que fazem toda a diferença. O bolo já está pronto, ela já trouxe um prontinho para a gente. É fácil ou difícil de fazer? Super fácil de fazer. Hoje, novamente, a gente não vai usar eletrodomésticos. Então, por exemplo, batedeira elétrica, liquidificador, nada disso. Certo. Vai nessa receita. Mão e alguns produtos diferenciados. Muito bem. Vamos lá, começar. Eu sei que ela vai usar isso daqui, ó. Isso aqui é sensacional. Tem o turbo, né? Isso. Tem esse fiozinho aqui, que já já ela vai mostrar para vocês. Vamos lá, o que vai ser usado. Não tá, mas eu vou contar o que a gente vai fazer, né? Isso. Nós vamos fazer um bolo de maçã. Um bolo de aveia com maçã. Um bolo super gostoso e super fácil de fazer. Vamos colocar os ingredientes ali? Porque são ingredientes também que a maioria das pessoas tem em casa, é fácil. Às vezes, eu acho que o que é mais difícil vai ser a aveia, que nem sempre todo mundo tem, né? Só que hoje, a maioria das pessoas estão querendo uma alimentação mais saudável. Então, geralmente, tem lá guardado dentro do armário. Se você tem um atapower, dá para deixar ali por vários meses. Os atapower de organização, que nós já mostramos aqui no programa, né? Sim, ela vai manter todas as propriedades do alimento. Você vai colocar, então, os produtos secos, como da outra vez você já mostrou, né? Tudo que é ingrediente seco, eu vou colocar aqui nessa tigela, que é a tigela batedeira grande. Então, eu vou começar com uma xícara de farinha. Certo. Também coloco uma de açúcar. O açúcar, nós vamos utilizar o açúcar mascavo, que ele dá um sabor bem especial para esse bolo. Certo. Interessante, né? Que é o açúcar diferenciado, né? Tem gente que tem um pouquinho de preconceito com o açúcar mascavo, mas não precisa ter, tá, gente? Se você fizer esse bolo com o açúcar normal, né? O refinado. E fizer depois com o mascavo, você vai sentir diferença. Ele fica mais saboroso com o açúcar mascavo. E esses produtos que você acabou de tirar aqui, o açúcar e a farinha, são sempre campeões de venda, né? Sempre. Porque são ingredientes que a gente quer ter em casa, a gente sempre precisa. E, aliás, quem acha que só precisa de um em casa, veja que se você tiver dois tipos de açúcar, como no caso eu tenho em casa, você precisa ter duas, né? Um para cada tipo de açúcar. E cada vitrine, às vezes, vem com cores diferentes. A tampa, então, vai mudando também. Isso, você pode ter para saber onde está cada um deles. Isso mesmo. Então, aí tem os dois. Isso, agora eu vou alcançar aqui a aveia, né? Flocos de aveia. Pode ser aquele flocos mais fino também. Certo. Até porque você estava me contando que quanto mais grosso a aveia, ele... Mais pesado vai ficar o bolo. Mais pesado ele vai ficar, né? E aí ele não vai interferir no sabor, mas ele não vai crescer tanto. Porque, enfim, tem a maçã, tem a aveia que é mais pesada, a gente vai colocar também as nozes. Então, tudo isso não vai crescer igual o bolo de chocolate, que eram só ingredientes leves, né? Então, ele fica bem alto. Esse fica um pouquinho mais baixo, mas fica delicioso. Mas fica gostoso. Isso que importa. Aí você tem, você vai colocar o fermento em pó. Uma colher de fermento em pó. As pessoas, às vezes, me perguntaram. Algumas vezes já me perguntaram. Por exemplo, essas medidores que a Ágata Almeida e tudo mais. Depende de cada vitrine também, né? Às vezes eles vêm como presente, às vezes como vêm para a venda. Às vezes vêm como incentivo para as consultoras. Aí a canela? A canela. Vou colocar aqui. É 15 ml. Gente, é um... É um potinho de canela. Um potinho especial para canela. Temos uma coleção de temperinhos. E é bem legal. Que são coisas também bem úteis. E se você deixa os pacotinhos no armário, é aquela bagunça que a gente falou no outro programa. Não tem jeito, né, gente? Bagunça mesmo. Então a gente tem canela, louro, cravo, evas finas. É, até aqueles ingredientes que a gente sempre... Pimenta. Certo. É isso que vai de cinco? É isso aí. É isso aí, né? Bem fácil. Agora, vamos fechar. Eu tenho medo quando acontece isso. Mas na verdade a Ágata já me provou que não precisa ter medo. É, ó. Posso virar de ponta cabeça, tá vendo que não cai. E eu vou fazer esses movimentos para misturar principalmente o fermento. Certo. Para o meu bolo ficar uniforme. Não tenha medo, gente. E a Tapuerta não tem nenhum erro, tá? Olha lá. Tudo misturadinho. Agora nós vamos preparar os outros ingredientes. Então eu vou precisar dos ovos, da maçã, das nozes, do óleo e da água. Certo. Então vamos... Posso bater isso aqui? Pode. Super prático, né? Quick Shake, para misturar. É assim mesmo? É assim mesmo. Isso. A gente sempre fala para ou de lado ou de ponta cabeça, para jogar o alimento na hélice que tem dentro e assim ele mistura. Um suco, no caso os ovos, uma receita de panqueca. Isso. Para bater shakes, tudo isso ele vai servir. Muito bem. E aí você vai ralar a maçã. Vou tirar a frente. Isso. Você pode usar ela assim na mesa ou ela tem um achatamento aqui embaixo. Aqui, aqui. Isso. Que dá para você encaixar. Tem dos dois lados. Então um você encaixa na mesa, no balcão e outro ele vai encaixar no seu colo para você poder ralar. Ralar a maçã. E vai com casca e tudo, para dar o sabor. Eu coloco com casca e tudo. Quantas maçãs você coloca? Ou depende? Depende do tamanho da maçã. Aqui eu já tinha ralado uma dentro antes. Como essas maçãs são grandes, eu não vou colocar duas, porque senão vai ficar muito. Fica muito pesado também o bolo, né? Isso. A gente colocou duas na receita, porque hoje tem aquelas maçãs bem pequenininhas, daí tem que ser duas. É verdade. Eu acho que já está bom. Suficiente. Suficiente para essa receita. Listo. Perfeito. Eu vou colocar aqui na nossa pia. Então, agora eu vou colocar as maçãs. Gente, é muito legal isso, né? Porque tudo vai no micro-ondas. Quantos minutos esse bolo vai levar? Nove minutos no micro-ondas. Gente, não tem nem o que pensar, né? É muito rápido isso. Maçã? Maçã. Vamos colocar o óleo. Quantas colheres de óleo? Vou pegar minha cola aqui, porque o óleo fugiu da cabeça. Três medidas de óleo. Gente, e é muito rápido. Claro que aqui na televisão, às vezes você fica pensando, é cada detalhezinho, mas quando você está em casa, você vai colocando muito rápido, muito rápido tudo isso, né? Porque a gente quer explicar como fazer as dicas. Explicando cada detalhezinho também, né? E eu vou também colocar, isso é opcional no bolo. A Rose Andrade, eu queria mandar um beijo então para a Rose Andrade e também para todo o pessoal de Chapecó, lá em Santa Catarina, que está nos acompanhando aqui no programa. Isso mesmo. Então um abraço para todo mundo, que com certeza adora a Tupperware, né? Com certeza, um grande beijo para todas. E olha só, eu vou usar esse produto que é um queridinho da Tupperware. É um produto, como a gente falou no outro programa, que é de alta tecnologia. Sim. Então ele é um cortador. Aqui nós já temos as nozes dentro. Aqui você pode cortar frutas, pode cortar castanhas, nozes. Outros ingredientes que o pessoal não gosta de cortar na faca, cebola e alho. É terrível. Pelo cheiro, por chorar. Isso mesmo. Aqui você pode cortar também. E uma das coisas que eu acho muito legal nesse produto é que você coloca ali dentro e é um produto pequeno. Não é aquele multiprocessador imenso que você quer cortar um dentinho de alho e aí fica sujo tudo. Não, olha o tamanho mesmo. É, ele é bem para o dia a dia, aquele tamanho ideal. O fundo é emborrachado para não deslizar, firmado em cima da mesa. A tampa é só encaixar e dar uma giradinha para ele travar e não derramar. E aí? É só puxar a cordinha. Não é legal isso, gente? Aí é assim, depende do tamanho que você quer cortar. Então se você não quer pedaços maiores, puxe poucas vezes e você vai controlando quanto você quer picado. Você quer picar. Olha, para esse bolo eu gosto de deixar uns pedacinhos um pouquinho maiores. Eu também, vai sentir o gostinho do... Isso, mas se eu puxar mais ele vai desmanchar totalmente a minha noz. Pronto. Agora só tira o cortador e eu vou colocar dentro da minha receita. Muito bem. Aí o óleo já foi, tem os ovos que estão aqui. Isso. Agora nós vamos colocar a água e por último... Os ovos. A água também tem que ser quentinha. Isso. Água morna, não precisa estar fervendo. Vou colocar uma xícara. Aí você vai assar numa... Ah, tem uma outra forma própria para isso também, né? Isso, eu vou usar um produto de micro-ondas, o Tapo Air, que ele suporta a alta temperatura para cozimento no micro-ondas. Certo. Gente, é muito prático isso. Outro bolo que a Agatha fez de chocolate, que fez um sucesso aqui no programa, todo mundo veio, comeu, todo mundo já fez em casa, mandou foto inclusive para a Agatha, que estava fazendo logo na sequência que a gente mostrou no programa. Isso é muito legal, né? E olha só a rapidez para você misturar tudo isso. E ele é um bolo que tem um cheirinho gostoso, diferente. É porque vocês não conseguem sentir cheiros aqui, tá? Através da televisão, infelizmente ainda. Mas o cheirinho de canela aqui ou de maçã já está no ar. Tem muita gente que gosta de fazer esse bolo como bolo natalino. É uma ótima opção para você servir uma sobremesa bem gostosa. E para quem gosta como opção, pode colocar também as uvas passas. Certo, as uvas passas também fazem toda a diferença, né? Quem gosta, né? Você só falou o meu diabo nisso aqui. É, o passarinho me contou que o Thiago não é muito fã de uva passa. Mas que nada, o importante é você gostar. Se você gosta de uva passa, coloca aí no seu bolo, tá? É isso, Agatha? É isso. Aí aqui nós temos já esse produto da Tapuera também, que é especial para micro-ondas, né? Tem essa válvula. Super legal, né? Isso. Aqui eu untei com maionese um pouquinho, para a gente desenformar depois. Lembrando que a gente não usa nada com muita gordura, porque pode danificar o seu produto Tapuera. Certo. Então a gente usa a maionese e ela desenforma super bem, não dá gosto no bolo. Aí a Agatha vai colocar aqui, nesse produto Tapuera. Nove minutinhos, como você falou da outra vez, depende muito do micro-ondas, mas é em média nove minutos. Se por acaso você fez a primeira vez na sua casa e não ficou bom, ficou emborrachado ou ficou seco, diminui o tempo. O bolo no micro-ondas, antes de queimar, ele emborracha ou resseca. Certo. Você vai tampar ou não? Vou tampar. Você tampa e deixa a válvula aberta. Deixa a válvula aberta e leva ao micro-ondas por nove minutos. Muito bem. Já estou me lambendo aqui. É porque a Agatha já deixou pronto aqui esse bolo. É rapidinho mesmo, né? Muito rápido, muito prático para ser feito. Até você pode ir ao lado de almoço, faz rapidinho, almoça, quando vê já está pronto, precisa levar para algum lugar. Precisa levar para a escola também, alguma coisa. Rapidinho, né, Agatha? Você vai visitar à noite e já está pronta a sobremesa. Quero mandar um beijo especial para a Alenir, lá de Santa Tereza. Que a Agatha conhece, inclusive. Sim, Alenir, um beijo. Que bom que você está acompanhando a gente. Um beijo para toda a sua equipe também, né, de consultoras aí. A Alenir, ela é líder, né, de vendas do Tapué. Como que eu faço para ser líder e consultor do Tapué? Para ser consultor, entre em contato com a gente. Uma de nossas líderes vai até você fazer o cadastro. Não tem custo nenhum para fazer. E você só tem a ganhar. Novos consultores têm programas para comprar produtos com desconto, ganhar produtos, enfim, fazer uma carreira de muito sucesso. E se você quiser ir além, se tornar um líder, você pode montar o seu grupo de consultores. Você precisa de, no mínimo, oito pessoas. Aí você se torna um líder. Oito pessoas para se tornar um líder. E aí você vai ter o seu negócio do Tapué mesmo. A cada líder, eu brinco que tem uma microempresa. É isso mesmo. E você vai administrar e ter ganhos. E aí, por exemplo, a gente está falando da Alenir, ali, de Santa Tereza, mas tem várias líderes aqui em Cascavel. E cidades ao nosso redor aqui, ao redor de Cascavel, também são cidades menores, mas você também pode ser uma líder. Sim, Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão. Todas as cidades aqui da região. Se você é de uma dessas cidades, entra em contato com a gente, que a gente também vai te atender. Tá. Ótimo, né? Muito bem. Eu vou chamar agora uma matéria muito especial, que a gente fez lá na PAE essa semana, falando um pouquinho sobre ecoterapia. Enquanto vocês acompanham essa matéria especial, eu vou experimentar esse bolo que a Ágatha deixou prontinho para a gente. E agradeço mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.